Espero que ele vai chamar, tá online O Jânio foi lá já, tá? TV de jornal, 48 minutos Oi gente, pessoas, pesco seis pessoal Gente, pesco seis, aqui é o pica-pau, né? Gente, pica-pau, gero pessoal Que não sabe, né pessoal? Gente, TV de jornal, né pessoal? Que não sabe, né gente? Começando meus amores, né? Bem-vindo meus amores do canal Se vocês verem gostado, Homem-Aranha Gostaram? Tá bom, né pessoal? Gente, pessoas, seguinte Oi Jânio Oi Fim, bom? Oi Fim Oi Fim Gente, seguinte, vocês vão comentar, tá? TV de jornal, 48 minutos, tá? E ver se não acaba a bateria Ou se não acaba Que eu acho que não tá na câmera Se tiver na câmera, acaba, né? Então tá Então pessoal, bem-vindo vocês, né? Todos estão online, né? Online aqui, né? É online, é live É, baixamos a live aqui, né? É Baixamos a live aqui Só pra nem ficar Só pra deixar o salvo com vocês É Então tá, meus amores Bem-vindo, Jânio O Russman tá aqui, né? Vai reclamar de algum negócio, né? Eu vou reclamar De uma mulher Uma mulher Ah, essa mulher é falsa Não me livre Gente Vamos começar a TV de jornal, tá? Vocês vão comentar, né? 48 minutos A gente acaba rápido Com a TV de jornal, né? Os três podem revoltar, né? O Puff não tá aqui com nós, né? Então tá Então, gente Vocês vão comentar O assunto de vocês, né? Hoje é dia 23, né? De 12 De 2022, né? Hoje eu não sinto sério isso, né? A Tchuk, né? Ela quer participar do carro do Boi, né? Ele não é Boi? Hum Menino do santo, não é Boi? Hum Então tá Participa do programa de carro, minha filha Então tá Gente, ela é muito legal, Tchuk, né? Então tá Gente Manda alguma, espera um pouquinho, né? Porque os Correios, né? Tão muito férias, né? É o foco dos Correios, né? Temos que ele descansa um pouquinho, né? Eu vou ter visão Os Correios estão descansando É Então tá Então, gente Pessoal do YouTube Vocês vão ouvir, tá? O que o Gênio vai falar aqui agora? Tá, pessoal? Que a mulher Sem vergonha, né? Que a mulher é falsa demais, né? Essa mulher é muito falsa Demilí Foi uma mulher falsa do caralho, né? Então tá Então, gente Vocês vão ouvir o Gênio, né? Que vai discutir aqui agora, né? Pessoal Vocês vão ter um abraço aberto, né? Hoje é muito sério, né? A gente tem que ouvir, né? Então tá Então, gente A gente tem minha casa Que tá chovendo, né? Tchau Essa chuvinha boa Tudo na hora deu, né? Só passarinho, né? Minha filha, né? Hoje, né? Acordei sete horas da manhã Foi a mercado, né? Acordei sete horas da manhã, né? Peguei meu carro Fui lá comprar um É Comprar um arroz cremoso, né? Então tá Fui lá comprar um arroz cremoso Pra dividir aqui com o pessoal aqui no Natal Fazer Nossa, gente O fio morre já vai fazer o cachorro quente Eu já vou fazer Terminar aqui Já vou fazer os cachorro quente Já deixei tudo preparado aqui Só vou me voltar Eu já vou sair daqui da live, tá? Tá bom Que eu vou fazer as comidas Uhum Ok, filho Fazer a preparada, né? Porque é importante Fazer a preparada no Natal Mesmo que você esteve moçado, né? Cansado de fazer tanta comida assim, né? Tanta coisa pra fazer, né? Tanta coisa pra fazer assim, né? A gente demora, né? Então tá Pessoal, escute o Gênio Gênio, comece a falar Gente Bom dia, pica-pau Bom dia, vocês veem o YouTube Os outros estão aqui Online, né? Vai ser assim agora Vai ser tudo de revoltância Agora aqui na live, tá? Não vai ser mais ligação, tá? Eu mudei todos os vídeos É Gente, que é o Gênio Do canal do Boi Do programa do Juxino Então, pica-pau Eu quero te fazer uma linha de gravação Que você não gostou Que você não gostou, né? Essa mulher Não custou um jeito Pra Pra se identificar com ela mesmo O que eu achei estranho Pica-pau Essa mulher Às vezes eu tenho uma merda pra falar Eu tenho essa merda Tudo pra falar Essa boca dela Eu só falo a merda Aquela Fábio Tudo me livre Essa mulher Só tem boca com boca Só não fala a merda Com fala a merda Tudo me livre Essa merda Só Mulher Deus me livre Mas eu tenho isso Que você não deixou antes Você não gostou, né? Por que uma mulher Dessa otária Ter vergonha na cara De sair daquele horário Daquele horário Não tem maneira de sair Você não tem medo de bandido Não, minha filha Você não tem medo de bandido Não, minha filha Pra te saltar Como você resolve Você sai Naquela hora Que você olhava O Juan Passei daqui Nesse horário Saí nesse horário aqui Não tem vergonha Na sua cara, minha filha Você não tem vergonha Na sua cara Deve ter vergonha Na cara De deixar o moleque Daquele jeito lá Saí Oito horas Da noite Chegou aqui Meio dia Nossa, velho Eu tava com a sola No pé Pra descolar pra essa mulher Gente, você não tem jeito não Como tu vai parar Com isso, minha filha Tu não parou Que eu desbloqueei você Eu desbloqueei você Você não presta Você não presta Entendeu? Você não presta pra nada Entendeu? O motivo disso Eu desbloqueei você Porque você não presta Entendeu? Porque não leva mais cedo Porque não avisa antes Não avisa antes Não avisa antes Não avisa mais cedo Não avisa mais cedo Minha filha É o seu horário Pra levar o menino aqui Pra você Você inventa Esse piquenique à noite Piquenique à noite Cheio nos matos Só se você for mulher For doida Só se você for doida Minha filha Porque eu não sei Pra quê Você já viu O que você tá fazendo Na sua vida Viu, minha filha Você passa a respeitar Minha filha Você passa a respeitar Viu Hora pra sair Tem hora pra sair Entendeu? Eu tava pensando assim Que uma miserável Essa peste Deve ser muito Queira vergonha na cara De deixar o menino aqui E o Juan não gostou O Juan não gostou Por que o Juan não gostou? Por que o Juan tá Naquela cara De lite tédio Eu entendi o Juan O Juan não gostou E foi essa mulher Não morava nada O Juanzinho é Ele é um fiamado Por que você diz Que o Juan é criança? Por que que você diz Que o Juan é criança? Você não tem vergonha na sua cara Não? Você não tem manha na sua cara Não te falar De falar um pouco Que você quer agora? Meu filho Se você me chamar de criança Meu filho Eu te daria até chifrado Tendo tua cor aí Se você me chamar de criança Me chama de criança Pra você ver O Juan já é um cavalão já O Juan já é um cavalão E já sabe o que ele tá fazendo Entendeu? Você não tem nada De se meter Entendeu? Nada de se meter Na vida do Juan aqui Eu tô falando De baixo aqui Viu? Então Eu acho que Que eu vou dizer Que essa mulher Não passa de inútil Essa mulher Muito falsa Ou mulher falsa Por caramba Mulher falsa Essa mulher Muito falsa Muito falsa Amei Muito falsa Amei Eu tenho que criar vergonha Na sua cara Te deixar o menino Que sair daqui Naquele horário Se eu não tem vergonha Na sua cara Não, minha filha Se eu for ter vergonha Na cara Se eu for ter vergonha Na sua cara Deixar o menino Aqui e sair Daquele horário Entendeu? Se eu não gostar Dirigir Você nunca vai parar De cadastro Porque o outro Te ensina E você não sabe dirigir Dirigir É bom dirigir Mas acionar Não está só No direito Né, meu filho Tenha dó Tenha dó De mim Então, Bica Pau O que eu estou te falando aqui Eu desbloquei Essa mulher Porque essa mulher É o inferno Ela só tem conversa Para conversar A conversa é fiada Mas ela fala fiada Porque uma conversa é fiada Demais Eu não estou suportando não Bica Pau Eu não estou suportando E eu desbloquei Essa mulher Que eu faço Que eu tenho um WhatsApp dela Desde que Sei lá Dezembro do Coronavírus Que eu tenho um WhatsApp Daquela mulher Que me livre Então Eu vou noser Estou na iniciativa aqui E eu te desbloquei Na cara E eu te desbloquei Na cara Que você não presta Você não presta Fazendo sim Eu desbloquei você Eu te desbloqueei E você sabe muito bem disso Você sabe muito bem disso Que eu desbloquei você E você não presta Você não presta Você não está Valor com essas coisas Você só deixa o menino aqui E sai com o William Naquela mesma hora de noite Tu não promete Seu rapariga ruim E tampouco tu não promete As coisas E tampouco tu não promete As coisas Que não estão Vindo pra você Aqui Sua rapariga ruim Sua ampa Entendeu Prometer É uma coisa Prometer Vai ficar experimentando Minha filha Não é contato Não é contato disso Entendeu Então para De se te meter Vai cuidar De tuas coisas E sai do teu carro E sai dessa porra Desse carro E vai ficar no mato Eu sou mais perto Que você O ar é mais perto Me fala de criança Aqui Minha filha Que eu entrola Sua tua gordura Aí Eu engrosso o dedo Na bala Sim Eu engrosso na bala Sim Entendeu Se tua gordura Velha que tu tem Ai filha Se Se você não tem medo De bandido Se você não tiver medo De bandido De devolver Para sair daquela hora Sai daquela hora E não tem ação Você toma cuidado Com o que você está falando Vem filha Você toma cuidado Com o que você está falando Por que não pega mais cedo Não pega esse bicrome Não avisa antes Pega esse celular Pega essa boca Cheia de demônio E avisa antes Entendeu E o Gêno Aqui tem raiva de tu O Justino Tem raiva de tu O Pica-Pau Tem raiva de tu O Adan Tem raiva de tu A mãe do Juan Tem raiva de tu E a mãe do Juan está certa A mãe do Juan não gosta disso A mãe do Juan não gosta disso Por que você está instrumentando Estou instrumentando outra coisa Eu fiquei com ela Dessa mulher Não foi você falar Mas boa Para ela que ia ter um querer mais Foi que esse vídeo aqui Com a pita-gosta daquela hora Minha filha Eu vou desculabar Vem de uma frente de tudo aqui Porque essa mulher não presta Essa mulher não presta Para fazer seu direito Ele vai levar o menino aqui Para sair Isso aí está ficando louco da cabeça Está ficando louco da cabeça Minha filha Eu vou desculabar Desculabar aqui Pode ficar só bem Não preciso que presta Só que presta a mim Tu não tem medo De levar um tiro Em tuas costas Tu não tem medo De levar um tiro Em tuas costas Uma facada Porque você sai da crime Daquele jeito Você segue com o Juan Aqui meia noite E não chama o Juan de criança não Porque se eu te pegar aqui Eu vou te xingar todinho Aqui no Instagram Se tu me desbloquear Se tu me desbloquear E se tu me desbloquear novamente Desbloqueia e me bloqueia novamente Que eu te xingar aqui todinho Eu te xingar aqui todinho Sua pifete Sua anta Sua gorda Véia Sua caga poach Santa véia Entendeu? Eu desbloqueei aqui todo No Instagram E desbloqueei-me Eu peguei após desbloqueou Eu desbloqueei ela já Um tempo Eu desbloqueei você Que você não tá funcionando Que você não presta Pra ter amizade Essa amizade com que tu tem Essa amizade Que pare que tu tem Isso não tem nada Meu filho Tu só tá pegando bola Meu filho Tá pegando boi Tu parece uma girafa Essa giane Véia aí Seja bichiguda Bichiguda véia E é bom correr Eu não tenho Dando meu apelido Pra ter bichiguda Que você não presta Você não presta Meu filho Você fazer as coisas certas Fazer errado Então tá merecendo minha filha Tá merecendo Porque sai daquele horário Tem ladrão na rua Não tem ladrão pra te assaltar Não tem ladrão na rua Pra te assaltar E o Juan não gostou disso Eu acho um pouco O Juan não gostar disso Entendeu? Que você não presta Eu já tô te falando As boas aqui Pra ter que dar vergonha O Juan Te desbloqueou de verdade Ele desbloqueou Eu vi ele desbloqueou Lá Eu tava lá na cama dele Ele tava na rede Ele me mostrou Que ele desbloqueou Todo esse povo vai Que não presta É Verdade Desbloqueou na sua cara Porque você não presta Se você me dar De apelido aqui Se você Me adicionar Geno casmurra Geno casmurra E me adicionar Minha filha Eu vou te mandar Você tomar Doce do que Você vai dar me fazer Eu tomar doce do que Viu? Eu te xingo todinho aqui Eu tenho boca de quesódia aqui Eu sou boca Pra te xingar aqui Entendeu? O Justin tá doido Pra te xingar Você tá me ouvindo? Então você Passa Me sentando aqui Tu não leva o Juan Aqui Pra parte Nenhuma Nenhuma Entendeu? Não leva o Juan Aqui pra parte Nenhuma Entendeu? Eu não quero Que você mexa Com o Juan Aqui mais Entendeu? Esquece o Juan Esquece a mãe do Juan Esquece o Juan O Juan Não é dessas coisas Você não presta Pra nada Isso não me agradou Você sai Daquele horário E você Retorna No mesmo horário Oito e meia E chega aqui Meia noite Minha filha Eu só tenho medo De te levar um tiro Nas tuas costas Minha filha Eu tô te avisando Minha filha Eu sei Como muda essa tua vida Muda essa tua vida Ou vai mudar Minha filha Ou vai mudar Ou vai mudar Essa tua vida Como é que eu te paro Um chegamento aqui No canal Que tu vai ver Sua piranha Sua vagabunda Vê Sua anta Anta Viu? Eu desbloquei você No Instagram De WhatsApp Tudo que é judicial Justo você Não deixa essa mulher Não é disponível mais Aqui no meu WhatsApp Porque essa é Ela merda Manda mensagem Se você fala E reclamou pra mim E por que você Fica mandando mensagem Demais Não espero Responder Rapaz Se eu fosse Estúdio Meu Facebook Deixa Então Cabo Na sua cara Entendeu Você pode mandar Essa mensagem Manda essa mensagem Então Manda mensagem A gente No meu celular Aqui Rapaz Eu tenho E é bom não te aceitar E é bom não ter te aceitado aqui de lembrança Entendeu? Que você só sabe encher o saco Entendeu? Você só sabe encher o saco das pessoas E encher o saco das pessoas e não enche Você é uma vagabunda Você é uma vagabunda E por que não falar antes? Abre essa boca Abre essa boca e fale antes Fale antes e não fale até mais tarde Entendeu? Fale antes e não fale até mais tarde Fala hoje, fala amanhã Fala amanhã, entendeu? Tá fazendo o verde, mamãezinha Então, se você tiver Com a senção seu Vai chover Então, fale antes e fale depois Entendeu? Acho que vai chover É, eu sei Então, minha filha, tá explicado Minha filha, tá explicado mesmo Você nunca mais se chama o rolo passear Que o Juan não tá afim O Juan tem o emprego dele O Juan vai se virar sozinho E tem a mulher dele E tem a mãe dele E tem a família dele E a namorada dele Vai ter a mãe dele Vai ter a família dele Esposa da amizade Dá maconha E por que tu bebe cerveja Tu dirige E por que tu usa o celular E por que tu mexe no celular E por que tu não tá dirigindo Sua vagabunda Sem boçal Não tem medo de capotar esse carro Não Sonta Eu vou mandar você Uma boa Aqui no seu Para tu ver E eu vou mandar O pica Posso escrever uma boa Aqui no seu Para tu ver Para tu ver Para tu ver que não é bom Aqui, entendeu? Ele tem esse crime Você não mande mais mensagem aqui Não mande mais mensagem aqui Porque senão eu te xingo Todinha aqui Eu te xingo Palavra com palavra Palavra com palavra De chifre com meu chifre Da minha pata com minha pata Entendeu? Sabe o que é o negócio aqui Para de me achar na mensagem Porque senão eu te xingo Todinha aqui Sua vagabunda Boçal Entendeu? Não De novo aqui Eu te odeio Entendeu? Eu te odeio Entendeu? Sua vagabunda Eu te odeio Te odeio Entendeu? Sua gorda Essa bruna véia Essas cabeladas Essas cantas Essas cabeladas véia Essas santas Essa puxuda véia Essa menina Só faz macumba Essa menina Essa filha Só faz macumba Esse bruna E por que tu mexe com barata? E tudo bem tu mexe com barata? Subindo seu cunhão Subindo seu cunhão Tu não tem vergonha de queira barata no teu quarto Entendeu? Tu não tem vergonha de queira barata no teu quarto Entendeu? Porque você fez isso Eu sou anta Sua anta Anta Entendeu? Eu sou anta Miserável Anta miserável Então É isso Então gente Eu falei umas boas aqui para essa mulher Essa mulher não presta Essa mulher não presta de nada Essa mulher não presta É uma vapariga Uma vagabunda e boçal É uma vagabunda e boçal Essa mulher Essa mulher é uma vagabunda e boçal Não tem sentido antes disso E mande mensagem aqui minha filha Que eu te xingo aqui todo dia aqui nesse canal Porque tu é uma vagabunda Tu é uma boçalidade Tu é uma boçalidade Tu é um cão Tu é uma miséria Tu é uma porra que não presta para nada O teu Por que que mandar o Juan Que sair da hora dessa aqui Se você não tem vergonha na sua cara De mandar um menino que sair daqui Daquele horário Por que tu não tem vergonha na sua cara Tu não tem vergonha na sua cara Que não faz De mandar um menino que sair daqui Daquele horário Não pode fazer esse vídeo Mas eu devia ter te xingado Aquela janela lá Por que que o Juan não fez isso O Juan não fez isso Porque tem medo de gambria com ele O Juan não fez nada errado O Juan tá com cara de triste O Juan não fez nada E por que que o Juan tava zancado Por que você é uma falsa Por que você é uma falsa Por que que você se lembrou Por que que você tem Tua cabeça na sua caixona Não precisa fazer um benefício Custo-benefício seu aí Meu filho Não tem um custo-benefício pra fazer Entendeu Não tem um custo-benefício pra fazer Entendeu Você não tem um custo no seu dinheiro Vai trabalhar Tem um carro pra lá Vai ter um carro pra lá Paz Vai te pertubar Paz Vai ter um carro Vai ter tua vida aí Vai ter tua mulher Se tua filha Vai tomar com beira Se teu Bruno Vai tomar com beiro Se tua Giane Vai tomar com beira Tem Renato Vai tomar com beiro Entendeu E por cima Come igual um leão E por cima Come igual um leão Não come direito Não come direito Só come igual um leão Tem um demônio Você não tem limite Pra nada Você não tem limite Pra nada Viu Sai daquele horário E vê que tá hora pra sair Tem hora pra sair Tem hora pra sair Você vagabunda Deu Tem hora pra sair Tem hora pra sair Não reconta Viu minha filha Não reconta Não reconta comigo Viu minha filha Eu te passo Vergonha Nesse canal aqui Estou chamando Eu vou descolambar Naquela reunião Eu vou descolambar Na reunião De 50 minutos Eu vou descolambar Eu vou descolambar Eu vou descolambar Você vai ver Você passa a respeitar Você passa a marcar a hora Pra sair E eu não quero mais sair contigo Tua peste ruim Eu não quero mais sair contigo Eu não quero mais sair contigo Porque tem uma vagabunda Eu não quero mais sal Eu não quero sair contigo Eu não quero sair contigo Eu não quero sair contigo Se teu carro vai sujo Se teu motor Vai até um bandido Roubar teu carro Se eu fosse um bandido aí Se eu fosse qualquer pessoa Se uma pessoa aí Roubar seu teu carro Entendeu? Roubar seu teu carro Roubar teu documento Roubar teu dinheiro Roubar seu teu carro Pegar propina No teu carro aí Se eu fosse meu efeito Se eu teria acidente grave Vai se acidentar Mexe com o celular Pra tu ver Mexe com o celular E por que tu não respeita E por que tu não respeita trânsito Tu estaciona Agora esse cara tua Tu é igual o Puff Estaciona errado Se eu fosse tu Tu ia morrer Tu ia quebrar um acidente Tua fia aí Se não fosse o André do carro Tu ia capotar Com esse carro teu Entendeu? Eu ia rir Eu ia rir Eu não tô nem aí Eu ia rir de você Eu ia rir de você Aqui Fazer um vídeo Rindo de tu aqui Entendeu? Sua vagabunda Tu respeite as coisas aqui Tem hora pra sair aqui Sua otária Otária Não presta pra nada Viu? Não presta pra nada Minha fita Não presta pra nada Só pra tentar Só presta pra tentar Ouviu? Só presta pra tentar Entendeu? Tu nem regulam não Minha fia Tu sabe muito bem Que as coisas aqui Tu sabe muito bem Que as coisas aqui Viu? Se não tem habilidade Que você tava fazendo Não tem habilidade Na noite Não tem medo De te assaltar Por que tu no barco Teu carro? Por que tu bebe teu carro? Tu bebe cachaça Teu carro aí Tu bebe cachaça Por que tu faz isso tudo? Tu é uma vagabunda E boçal Safada Porque esse Bruno Vai cria barata Tem medo Subiu E cria caramelão Sai o que? Caramelão Camaleão Camaleão Tem medo de morder Teu dedo Sai sangue Né? Se eu fosse tu aqui Meu filho Eu te escondava aqui E das PC Pra uma combada De qualidade Com essa cara de bunda Tu não presta pra nada Mandar o menino Sai aqui Me manda mensagem não Desgraça Eu te desbloqueei aqui Eu te desbloqueei aqui Entendeu? Eu te desbloqueei Sabe muito bem o que eu sou Eu te odeio Meus boi Te odeio O Justino O Murilo Ficou com o raro de dor O Murilo Ficou com o raro de dor Naquela hora Oito horas e meia da noite Fica saindo Entendeu? Sai daquela hora da noite Não tem medo de bandido Se eu fosse Um bandido aí na rua Entendeu? Não tem medo de tiro nas costas não De levar facada Nas costas não Entendeu? Só vai pariga Rui Só anta Entendeu? Não tem mania não Viu? Custa o benefício não Meu filho Aqui é custo o benefício fácil Pra você Entendeu? Fala de cartar Pai Essa moto Passar aqui Essa hora Paz Tem hora Passar aqui Paz Então tá Isso aí Fica Gente O gênio Fala Boa Essa mulher Merece Essa mulher É fofa demais Parece que Ela é toda cabeça Então tá O sumano O que você queria falar O sumano Gente O sumano Pessoal Vai contar Sobre O puff Que estacionou O carro Gente O puff É puff Não sabe Estacionar o carro direito Né gente O puff Parece que ele é muito Seguzal Né Ele parece que é Muda a cabeça Estacionar carro Né Gente Escute O sumano Tá meus amores Vai O sumano Ei gente Pessoal Bom dia a vocês Aqui é o sumano Gente Fala bem alto aqui Tá pessoal A gente não fala baixo Tá o gênio Tá Que ninguém pode ouvir Tá Mas ela tá errada Tá Gente Puff Escute aqui Vocês vão criar vergonha na cara Vocês não sabem dirigir O gênio Tá reclamando O gênio Tá cansado de falar Estaciona esse carro direito O teu hotel Puff Puff Eu vou por aí Biscar o seu Um dia desse Tá pô Você pode esperar Dia 21 agora Tem delegacia Com esses dois aí É Tem delegacia Com esses dois aí Eu acho bem feito Meio ficar processar Vocês aí Que vocês não prestam Vocês não prestam Entendeu Nem pra dirigir Por que você não sabe Dirigir Puff Por que você é bom Dirigir E não dirige direito Se não estaciona Nesse carro Por que você não estaciona Nesse carro direito Estaciona esse carro direito Entendeu Eu vou te falar Umas boas aqui Pra não ficar chateado Com o tijolo aqui Na véspera de natal Aqui Viu rapaz Vai Você presta atenção O que você está fazendo Que você está fazendo Viu Você presta bem atenção O que você está fazendo Você está só nesse carro direito Entendeu Não faz igual a sua cara Não rapaz Tá pensando o que Agora não tem a lei De estacionar carro Aqui Em situação de direito Né E por que você fez Uma besteira Aí Você fez uma besteira Se não estaciona direito Rapaz Se não presta atenção Ela fala Se prestar atenção Saber dirigir Ele que Eu gastei mil De cena Aí Gastou Meio Tive Preço Tive A presa Ele Aí Se Boa Salidade Não Se Apreter Carro Não Pode Prestar Tem Carro Meio E por que Tu não Foi Preço Puff Mas tu Vai Preço Vai Preço Vai Preço Vai Preço E vai Dividir Uma chance Pra Tu Eu Vou Por Esse Cal Seu Eu Acho Melhor Puff Vender Esse Cal Seu Eu Vou Dar Uma Oportunidade Por Totoro 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 Se Você Estacionar Esse Cal Errado Outra Vez Eu Vou Por Ele Escal Seu E Vender Eu Vou Te Dar Última Oportunidade Última Última Oportunidade Pra Tu Mas Você Obedece Viu Obedece Eu Não Tô Tido Outra Oportunidade Viu Obedece As Coisas Obedece Ou Você Vai Viu Ou Você Obedece Ou As Coisas Fica Feia Aqui Entendeu Obedece Ou Não Entendeu Obedece Ou Não Falta Uma Coisa Você Para De Negócio De Ficar Querer Pedindo As Coisas Aqui Viu Seu Idiota Esse Puff Véi Puff Parece Tu É Falso Puff Tu É Falso Demais Por Que Você Pediu Pro Ótimo Car Porque Você Pedal Puff Você Só Sabe Pedir Puff Muda Su Atitude Que Escalceu Tem Dezoito Ano Coro E Não Cria Vergonha Rapaz Tem Dezoito Ano Coro E Não Cria Vergonha Não Cria Vergonha Meia Fiquei Com Rato Tu Por Que Você Agredir Minha Móvel Sanjim Porque Você Não Foi Para A cadeia Porque Você Não Foi Para A cadeia E Achou Rui E Bate Boca Acha Rui Bate Boca E Acha Rui E Que Se Não Sabe De Nada Se Não Sabe Meu Fio Se Não Sabe Diriger Sabe Que Você Faz Vai De Carona Vai Pé Vai Ôndios Meia Vai Pegar Sente Passos Vai Vender Ôndios Aí Pega Ôndios Para Trabalho Entendeu Mas Eu Vou Dar Última Oportunidade Para Tu Viu Tu Tero Tu Estou Outra Vez Errado Aqui E Na Pós Estacionamento E Puff Onde É Lugar De Carro Onde É Lugar De Carro É Estacionamento Ou É Na Calçada Ou Fora Da Porta Se Não Sabe Não Meu Fio Então Eu Te Explico Direitinho Eu Te Explico Direitinho Onde Estacionamento Entendeu Eu Te Explico Direitinho Que Que Estacionamento Aqui Entendeu E Não Vou Gritar Que Aqui A Minha Mota Se Está Dormindo Se Eu Gritar Acorda Ela Aqui Minha Pinto Aqui Está Dormindo Viu Ela Já Jantou Ela Já Amon Sou Já Vou Dar Jantar Para 7 Hora Noite Se Você Não Sabe Diriger Eu Vou Ver Descar O Teu Viu Eu Vou Descar O Teu Viu Chega Da Cadeia Você Não Vai Dir Descar Você Não Vai Dir Descar Você Vai Ficar T Cartigo O Resto Tua Vida Trabalha Trabalha Tinha Trinta Anos Os Vinte De Nove Anos Você Compra Teu Carro Você Tem Se Dinheiro Você Pode Ter Se Dinheiro Compra Teu Carro Sozinho Entendeu Que Tal Ótima Ideia Ótima Ideia É Ótima Ideia Fazer Isso Porque Você Não Presta Atenção Você Não Presta Atenção Na Sua Vida Entendeu Compra Teu Carro Meio Compra Teu Carro Sozinho Tinha Com Trinta Anos Aí Sabe Por Que Teu Castigo Porque Você Não Sabe Dirigir Você Não Sabe Dirigir Você Só Faz Merda Você Não Sabe Dirigir Meu Fê Então Dirige Então Por Que Você Não Sabe Dirigir Se Não Tem Ligação Com Essas Coisas Rapaz Queria Juízo Queria Juízo Meio Viu Vai Ficar De Castigo Viu Puff Você Vai Ficar De Castigo Eu Acho A Pink Pio Espera Que Você Mais Espera Que Você Porque Se Não Fosse Eu 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 Se Eu Se Fosse Gustavo Lázaro E Pique Pico Pica Pau Gero Tu Ia Tu Ia Capotar Esse Calce E As Carreta Ia Te Matar De Acidente Tropeado Passa De Você Que Você Acho Eu Não Vou Ajudar Eu Vou Ser Ruim Eu Vou Ser Idiota Com Você Aqui Eu Vou Ser Idiota Com Você Aqui Eu Não Vou Te Ajudar Entendeu Eu Não Vou Lá Fica Preso Nas Ferragens Fica Preso Com As Pernas Presas Nas Nas Grenagens Lá Eu Não Te Salvar Sou Ruim Sou Ruim Viu Tá Melhor Fazer As Coisas Certo Meu Filho E Vai Car De Castigo Viu Vai Car De Castigo Francis Cujuno Falou Sim Na Próxima Vez Se Não Francis Cujuno Na Próxima Vez Vou Dar De Bote Não Me Fala Não Não Faz Cujuno Castigo Puff Toma O Carro Dele Como Geno Falou Toma Carro Dele O Geno Se Voltou Na Reunião Eu Vou Proibir De Dirigir Eu Vou Vender Carro Dele Pica Pau Vende Carro Do Puff Para Mim Tá Bom Pode Deixar Vende Carro Para Me Você Não Está Saber Ter Isso Você Sabe Atrapalhar Atrapalhar Entendeu Atrapalha Menos Atrapalha Menos Porque Atrapalha Menos Porque Atrapalha Antes Rapaz Tem Que Pega Pescar Se Eu Vender Viu Se Eu Te Pegar Outra Vez Eu Vou Chamar Raimundo Aqui Vem Para Te Putar Na Deve Que Pique Pesso Atenção Manda Ele Parar Com Essas Coisas Que Eu Pai Da Maior Aqui Eu Fio A Cadê Aqui Viu Bicho Não Tá Pracionado Não Fique Com Fala Mais Carassons Que Tu Tem Puff Carassons Que Tu Tem Tem Lei De Trânsito Não Toma Muta Para Que Obedece Dirige Devagar Presta São Sinal E Não Estaciona Direito É Estaciona Muito Bem E Não Faz Cor Direito Tem Que Faz Cor Direito Apaz Não Viu Tem Que Fazer As Cor Direito Não Com Sua Obrigação Não Faz As Cor Direito E Não Rebala Viu Faz Cor Direito Não Rebala Viu Não Tem Sorte Sua Não Falar Mais Nada Viu Se Viu Então Tá Então Gente Faz De Igualdade Com Você Viu Estacionar O Carro Direito Não Foi Praticada Acionada Porque O Outro Ensinou Ele É Não Foi Praticada Acionada O Outro Ensinou Com Você Vai Estraga Teu Carro Estraga Teu Car Porque Tu Não Sabe Fazer Isso A Emma Falou Para Juan Juan Não É Para Mexer Nada Que Você Não Sabe Ele Vai O Viu Ele Vai O Viu Porque Ele Não É Burro Você Que É Burro 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 Na Sua Cara Viu Não Sabe Fazer Direito Monta Suas Coisas Aí Saca Teu Car Aí Quase Fica Na Tragédia Aí Que É Boa Que Não Ia Te Salvar Deixar Tu Meio Acidente Grave Lá Se Não Está Sabendo Usar Então Use Então Se Você Não Sabe Dirigir Dirige Quando Tiver Adulto Entendeu Deixar Lá Para Os Vinte Trinta Anos Meio Que É Bom Que Entende Tudo Que Criança Adolescente Não Entende Nada Não Entende Nada De Carro Não Sabe Dirigir Uma Pessoa Dessa Nunca Viu Carro Na Vida Não Sabe Dirigir Não Sabe Não Sabe Trocar De Marcha Não Sabe Não Sabe Segurança Não Sabe Não Sabe Não Sabe Entendeu Não Sabe Não Sabe Não Faz As Coisas Que Não Fio Não Vai Medir Na Sua Vida Não Viu Estende As Coisas Coisa Que Limitada Entendeu As Coisa Que Limitada Sorte Não Que Você Utiliza Não Viu Faz As Coisa Que Você Não Quer Não E Põe Na Tua Cabeça Põe Na Tua Cabeça Que Você Vai Fazer Viu Põe Na Tua Cabeça Tu Não É Bogo Já Tem 18 Anos Socorro Tem 18 Anos Socorro O que Você Está Fazendo Você Sabe Muito Bem O que Está Fazendo E Estive Esse Carro Talvez Você Viu Você É Idiota Você É Um Idiota Cabeça De Burro Cara De Molinga Cara De Moliga Você Não Nada Nunca Foi Parado De Cadastro Não Dirigir Carmo A Vida Aí Não Dirige Entendeu A Fazer Nada Poder Fazer Viu Você Não Sabe Dirigir Não Sabe Dirigir Não Dirige Não Dirige Então Não Sabe Dirigir Não Dirige Entendeu Então Faz Se for Direito Não Faz Se Faz Se for Direito Então Estaciona Se Se Cicar Direito Paz Se Você Não Sabe Não Discuta Toda Hora Discuta Bobrinha Fala Bobrinha Entendeu Fala Bobrinha Os Ouvidos Tudo De Gente Para Falar Administração Direito Isso Aí Filmo Fala Aí Filmo O que Você Queria Falar Pessoal Escute Tá Minha Pessoinhas Tá Filmou Para Falar De Alguma Coisa Filmo Pode Falar É Foi Negócio É Gente Bom dia Vocês Gente É 36 Minutos Né De Vídeo Né Gente Daqui a pouco O vídeo Acaba A live Supõe até 50 Minutos Tá Então Gente Pica Pau Fez Umas Trocas Né 50 Minutos Acaba Live Vai Sai Sozinho Aqui Do Vídeo Mas O Rua Não Vai Sair Não Porque É 48 Minutos Que A live Não Supõe Muito Vídeo Lão Tá A live Não É Muito Longo Assim Tá Eu Ativei 50 Tem Uma Hora Também É Só Uma Hora Senão Fica Muito Coisado E Eles Não Aceitam Vídeo Longo É Verdade Então Tá Eu Vou Chamar Atenção De Vocês Caio Do Rei Madrinho Vocês Não Respeitam Ninguém Não Respeitam A Gente Eu Só Falo Com Vocês Gente Vocês Não Acham Que Tem Câmbio Segurança Por que Não Viu Otário Do Trânsito O Cara Estacionando Cagou O Cara De Não Viu A Placa Lá Sabe A Placa De Sacionamento Não Se Olha Na Estação Direita Rapaz Sabe Ter Isso Não Sabe Não Sabe Ter Isso Não Sabe Direita Então Você Gustavo Lazo Não Tem Nenh Segurança Por que Você Furou Bambu Da Bamba Então Por que Você Fez Isso Essa mulher Chamou Para Passear Até De Noite Gente O que Eu Entendi Aqui Não Gente Vocês Não Estão Melhorando Botou Canto Segura Você Ficou Esperto Ficou Esperto Graças A Deus Ficou Esperto Ficou Esperto Nunca Mais Pecaram Pronto Nunca Mais Bate Boca Pica Paulo Nunca Bate Boca No Apoio Porque Tem Medi Para Cade E Tem Câmbio Segurança Vejando Vocês Alívio Pessoal Se vocês Ficou Bonzinho Agora Agora Vocês Vão Ter Ajuízo Na Cara De Bater Boca Se Não Ficou Louco Bater Boca Acho Que Falar Uma Coisa Pra Você Achar Rui Não Tem Piedade De Vocês Não Tem Piedade De Meio Que Estou Passando Viu Diego Você Que É Picar Para Rogério O Fogos Falou Ele Vai Expulso Acho Que Ele Vai Expulso Vai Expulso Pra Se Aprender E Você Também Viu Marcelo Que Se As Guapra Do Adan O Adan Sai Na Cara Do Pai De É Você Não Teve Com Sua Cara O Adan Foi Na Chuva Não Acho Que Já Chega Lá Faz Duas Meia Que Já Sai Daqui É Sério Rasgar Prova Mais Se Você Vai Ser Expulso Do Canal Que Após Cheiro Meu Fio Se Você Rasgar Uma Prova Aqui Você Vai Expulso Na Hora Eu Não Vi Os Caidemadrinhas Rasgando Prova Aqui No Rumo Daquele Capeta Daquele Menino Eu Nunca Vi Aqui Entendeu Vocês Rasgando Prova Nem Seja Minha Ordem Se Professor Eu Se Rasgada Rasgada Aqui Uma Folha Rasgada Minha Prova Eu Vou Pegar Chega Bonto Em Você Eu Vou Expulsar Desse Canal Eu Me Se Eu Pegar Alguém Rasgada Minha Prova De Professor Minha Prova Chega Aqui Um Que Seja Eu 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 Te Pegar Te Jogar Na Cadeia Expulsar Desse Canal Na Hora É Isso Que Eu Fazer Entendeu Você Não Sabe Fazer Essas Coisas Não Sabe Se Comportar Mal Comportamento De Vocês Não Vai Adiantar Nada Tive A Põe Na Cadeia Viu Chega Aqui Se Expulsa Do Canal Viu Gustavo Lazo Vai Expulsa Do Canal Se Fazer Aqui Outra Viu 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 Tu Não Falou Isso Na Numa Reunião Que É Tua Sorte Se Se Comportar Já Sabe Cadê Expulsa Do Canal Conchegar Participar Dos Tens Questões Da Voz Crota Que Tu Tem Aí Vote Sons Sons Desplanada Não Olha Carro Não Olha Carro Para Abaixo Lá Não Estaciona Direito Tu Nunca Foi Para De Cadastro Tu Imagina O Dinheiro Que O Picapau Pagou Su Dinário Porque Tu Foi Estacionar Esse Carro Direito Que Basta O Carro Picapau Pagou Um Real Aí Na Próxima Vez Estraga Esse Carro Puff Sai Para Cadeia Estraga Esse Carro Outra Vez Para Desgastar O Dio Picapau Rogério Tu Não Tem Empiedade Do Picapau Rogério Não Tu Não Tem Empiedade Do Picapau Rogério Não Entendeu Eu sou Mentiroso O Raimundo É Mentiroso O Picapau Rogério Todo Cara Mentiroso A Minha Tia É Mentiroso Os Carlos Da Disney Mentiroso O Golf Lopes Mentiroso Que Que Cê Acha Quem São Os Mentirosos Aqui O Xeno Mentiroso Quem Mentiroso Aqui Quais São Os Mentirosos Aqui Pô Fala Pra Mim Chama Me Mentiroso Chama De Mentiroso Aqui Quem É Mentiroso É Picapir Quem É Mentirosa Ninguém Aqui Quem É Mentiroso Remadinha Quem É Mentiroso Raimundo O Frascunjudo Adan O Sumano Mentiroso Quem É Mentiroso Aqui Fala Pra Mim Vocês Dois Que São Os Mentirosos Vocês Dois É Pai Da Mentira A Vale Crime No Vem Vocês Dois Pai Da Mentira Entendeu Vocês Vocês Não Sabe Faz As Co Direito Ninguém Aqui É Mentiroso Ninguém Siquei Com Desejo De Alguém Aqui É Mentiroso Entendeu Vocês Foram Pai Da Mentira Só Faz Pai Da Mentira Meu Fio Entendeu Seis 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 Pai Da Mentira Viu Quando Você Passar Aqui Respeitar Uns Outros Respeite Os Outros Que Tá Passando Aqui Não Estaciona Igual Tua Cara Entendeu Não Estaciona Igual Tua Cara Seis São Bom De Mentirosos Não Parece Para Nada Mentir Você Sabe Só Para Mentir Mente E Mente Fica Mentindo Entendeu Faz Pai Da Mentira Você Você Faz Pai Da Mentira Que Você É Esmulgal Não Tem Nada A Reclamar Não Que Você Que É Mentiroso Viu Diego Puff Também Passa Mudar Viu Vamos Mudar Esse Estado Vamos Mudar Essa Casa Aqui Parar Essa Mania De Fazer Coisa Errado Você Dependeram O Puff Não Viu A Segurança Até Boa Viu A Segurança Por que Tu Não Fala Que A Segurança Estar E E Você Não Viu Não Flagou O Adam Não Viu O Jean Não Viu Eu Vi Eu Vi Que Ele Fez Eu Quase Bato Meu Carro Lá Quase Bato Meu Carro Lá O Murilo Deixou Carro Dele Lá No Pilates Porque Esse Puncho Não Presta Atenção Se eu Pagar Dinheiro Meu Carro Aqui Meu Fio Eu Chamo Rotam Para Tu Tá Vendo Chama Me Chama Me Porque Tá Passando Deslimite Chama Me Dinheiro É um Deixou Aí Vai Me Pantar Na Cadê Isso Sim Viu Que Após Conta De Tu Te Pantar Na Cadê Tu Presta Estraga Se Tocar Outra Vez Estraga Capaz Estraga Tu Não Sabe Nem Que É Meu Dinheiro Aqui Viu Se Boçal Viu Se Traga Se Carro Tu Viu Tu Não Sabe Nem Que Dois Milhões Da Cadeia Viu Tu Não Sabe De Nada Tu Só Despromete Viu E Pode Sente Essa De Vida Fica Me Explica Para Tu Aqui Que Eu Russumano Tá Falando Aqui Viu Eu Russumano Qual Dos Três Aqui É Mentiroso Qual Dos Três Aqui É Mentiroso Aqui Que Tá Aqui Qual Dos Quatro É Mentiroso Qual Dos Quatro É Mentiroso Eu Pica Pau Gên Ou Sumano Qual São Mentiros Daqui Além Da Polícia Do Raimundo Tu Acha Que Polícia Federal Tem Que Sofrer Meu Fih Você Não Quer Sentir Mas Você Obedece Rapaz Você Obedece Você Obedece Viu E Fica Bem Explicado Feliz Natar Pra Vocês Viu Vocês Dois Aí Gente Filmou Né Pessoal Que Pica Pau Gente Eles Acabaram Pessoal Coisa Deles Né Pessoal Eles Acabaram Né Gente A TV De Jornal Tá Quase Acabando Né Porque A live Aqui É Cinquenta Minutos Tá Pessoal Tá Então Tá Gente Seguinte Eu vou acabar o vídeo Tá Aqui nesse momento Pessoal Eu vou mandar Pinkpear De dar pro Juan Deixa eu pegar aqui Meu Tô com meu PC Pegar aqui Meu WhatsApp Gente me escute Eu vou mandar Mensagem pra Pinkpear Tá Gente Seguinte Eu vou acabar A TV Jornal Gente Quarenta e oito Minutos Pra vocês Pessoal Pra vocês Ficarem atentos Né Vou mandar Esse vídeo Juan Assiste o vídeo No teu celular Viu Com fã de ouvir Se tu quiser Então gente Vou mandar Aqui o vídeo Aqui Né Ditar lá o vídeo Pro Juan Pra ele ficar Atentinho Né Então tá O PC dele Ou o celular dele Tá Gente O povo Tá arrependido Né E se a mulher Que ela queria Dantes Essa mulher Essa mulher Vai pro inferno Ela tem uma terra Que essa mulher Carrega bem longe No livro Paciência Que essa mulher É meio livre Ou mulher Falso Do cão Então gente É isso Tá Pessoal Gente Meu Natal Eu quero dizer A vocês Que são Feliz Natal Um ano Especial Tá Que Deus Ilumine Vocês Deus Ilumine A gente Dá ótima Saúde Ilumine A Juan A família dele Davi Lucas João Pedro Ana Paula Né Juan O Juninho Também Né Todo mundo Aí A Sarinha Né Então tá Então gente Ilumine Meus amigos Né Meus filhos A Winnie Né A Tchuk Que vai querer Né Então tá A minha tia O canal dos amigos O canal do boi Né A Tchuk Né Então tá Ilumine Murilo Justino Filmo Go Flux Né Nossa Raimundão Né Gente O Raimundão é uma corremião dele Tá pessoal Fala do buzz Porque a mulher velha é falsa Tá Então tá Pessoal Ilumine todo mundo Tá pessoal A Pink Peer Ilumine as pecinhas A Bu A Sobs O Ben O Eric Né A Bruna Novaes A Amorosa Que fez aniversário Esse dia Né A Calerência Né pessoal Osmar Né Todo mundo Minha mulher Né Ilumine o caminho Do Justino Do Samuel Também Do Mate Né Do Zabu Do Toto Hotel Do Puf Né Do Sumam Do Filmo Do Genda Aqui né Todo mundo aqui Seja abençoado Ótima na paz Né Nada de ruim aconteça Né Então tá Pedro também Cint Que tá aqui né Juan Patrícia também A mãe do Juan também A Calzinha também Né Então tá Então tá Então pessoal Cint Com Deus com você Pessoal Parabéns pra vocês Feliz Natal O ano especial Tá Quem gostou do vídeo Deixa eu deixar que você gostei Avaliar mais Gente Vai sair só da live Cinquenta minutos e uma Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê